Hoje é 6 de março de 2023 Marcos, eu sou dirigindo na BR-040 município de João Pinheiro Dirigindo uma van do Cata, da Fiat Aí a gente vai trabalhando BR-1 duplicado é bom demais, galera Não atrapalha ninguém Carreta pode ficar na direita de boa Os carros mais leves já passando pela esquerda e vai embora Agora a pista simples é difícil, galera Pista simples aí, a gente tem que ficar atrás da carreta E esperar a oportunidade aí pra Pra poder ultrapassar, né, com segurança A gente que é motorista profissional aí A gente tem que esperar a hora certa de ultrapassar Não pode ultrapassar de qualquer forma, em qualquer lugar não Porque pode gerar um acidente grave aí, né Então a gente tem que evitar Tô andando aqui, galera, na BR-040 município de João Pinheiro Tô andando no máximo 90, né Não pode passar disso não Porque é o permitido aqui, né Quem transporta passageiro Tem que andar 90 Porque tem um tacógrafo, né A gente não pode andar do jeito que a gente quer Então o profissional tem que andar do jeito que a lei permite Andar com segurança aí Mandar um abraço aí pro Valdécio Colega aí, gente boa, meu amigo aí Tá trabalhando aí na BR-135 Caçambeiro Ele lutou bastante, galera, esse garoto aí Pra poder conseguir uma vaga de motorista aí Que não é fácil não, galera Cara aí de carteira nova aí É difícil pegar o primeiro emprego Aí, ó Carreteiro aí de voo, caminhoneiro Carvoeiro Tá, gente Tem que esperar a oportunidade Pra poder esquentar a carteira aí É difícil, galera O primeiro emprego de motorista é muito difícil Porque nem sempre o patrão aí O dono de empresa Quer dar oportunidade com um cara inexperiente, né E já quer pegar o motorista pra rodar Fazer o trajeto que ele quer Do jeito que ele quer e como ele quiser Então o motorista é inovado em carteira nova O que aparecer tem que pegar Porque senão ele fica sem experiência na carteira Aí a BR grandona aí, galera Dá até gosto de andar Mas aqui é só 15km de duplicação Então a alegria do motorista dura pouco aqui Chegar lá na frente Já pega pista simples Mão em contramão Eu vou parar o vídeo aqui E vou mostrar pra vocês Chegando lá Beleza? Ah, galera Eu esqueci de falar pra vocês aí A van que eu tô dirigindo É 15 lugar A Tucato 15 lugar Então, galera Você aí que tá com carteira nova aí Pega o que aparecer Pra você pegar a experiência na carteira É... Dificuldade no início é normal, galera Até você arrumar o primeiro emprego aí Pra você... Pra você... Pegar a experiência na carteira aí Depois Você pega o que você quiser pegar de motorista É... Aqui, ó Ali na frente ali Ela já vai passar pra pista simples ali, ó É... Depois do pedaço chegando em João Pinheiro De JK pra João Pinheiro Aí tem essa duplicação aqui De 15km Aí... Depois dos 15km Aqui, já tá indicando aqui Que ela vai cair pra pista simples, ó Aí... Aqui já é pista simples Tá vendo? Mão em contramão Então, galera Esse foi o vídeo de hoje aí Quem gostar aí Desse seu like aí É... Comenta no vídeo abaixo É... Quem gostar mais ainda aí Se inscreve Ajuda o Marconi aí Tá melhorando o canal Um abraço a todos E fiquem com Deus aí pro galera Até mais Mostrando um pouquinho da BR-040 aí pra vocês Viu? Abraço Tchau... Tchau... Tchau...